Exatamente. Bom dia, Sanarelli. Bom dia a todos os nossos internautas do site Patrocínio Online. No mês de dezembro de 2022, a Câmara Municipal aprovou um projeto de lei que permite ao município promover o recolhimento dos animais de médio, grande porte soltos nas vias públicas. Em decorrência disso, o município iniciou agora, no início de 2023, a fiscalização e o recolhimento desses animais. Todo animal de médio e grande porte que for encontrado nas vias públicas, eles serão recolhidos e entregues à Secretaria de Agricultura. A Secretaria de Agricultura irá promover a guarda, alimentação e medicação desses animais. Até três dias após o recolhimento, o proprietário pode reaver esse animal pagando a multa de 1FM, além das despesas como a manutenção, medicação e alimentação desses animais. Passado o prazo de três dias, esses animais serão encaminhados para doação. A lei não prevê o caso de residência, mas a partir do momento que esse animal for recolhido pela Secretaria e o próprio proprietário, ele reaver esse animal, caso ele seja encontrado em via pública novamente, o animal será novamente recolhido e aplicado uma nova penalidade. Sendo vocês aqui, eu sempre falei com o pessoal da imprensa, aguarde que o pessoal estava falando, estava muito afoito, por causa dos animais, as denúncias chegando, que os animais jogando os lixos no chão, então tudo tem seus procedimentos. Foi aprovada a lei, a lei foi sancionada e do momento que ela é sancionada, a gente tem que procurar saber como que vai ser feito, onde vai colocar os animais, não foi discutido. Então a gente começa a outra etapa e é onde nós chegamos à conclusão que o melhor lugar seria aqui, entendeu? Aonde que já tem a estrutura todinha, a área do terreno era boa, a gente já fizemos um alambrado, fizemos três currais, entendeu? É um curral de chegada, o curral segundo é o curral que chega com a segunda tropa, entendeu? Que vai, que não pode misturar com a primeira. Tem o terceiro curral, que é para um animal que está doente, com ferimento, a gente vai tratar dele, entendeu, certo? E a gente está bolando ainda fazer mais um curral, se acontecer de um animal que estiver com a doença infecciosa, que é o morro. Aí esse animal tem que estar em um curral separado, recebendo todos os tratos, entendeu? Mesmo que estiver de cair, tem que receber o trato de lá, e esse animal deve chegar ao processo de sacrificar ele. Aí por que não? Isso, a gente aqui, são quatro secretarias. É a Secretaria de Agricultura, a Secretaria de Trânsito, a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Meio Ambiente. Então, são três secretários, são quatro secretários envolvidos na questão do recolhimento dos animais e do bem-estar dos animais. Tem sim. Então, hoje é uma UFM, que fica em torno de multa, que é R$ 501,00 uns quebradinhos. Tem a multa também de 10% sobre esse valor pela estadia do animal. E depois entra também processo de veterinário. Se tiver custo com medicação, entendeu? Processo de veterinário, alguma coisa dos exames que vão ser coletados e mandar para o laboratório, aí já aumenta mais o custo ainda, entendeu? Então, fica muito caro. Hoje fica muito oneroso. A gente sempre pede, a gente está fazendo um trabalho de conscientização dos proprietários, que não deixem seus animais na rua. Bom, ele tem que trazer a foto do animal, certo? Então, a maioria tem as fotos dos seus animais, entendeu? Então, tem que trazer a foto. Esse animal já sai daqui também, ele é fotografado. Ele é montado para ele um cadastro do animal com foto. Esses animais são todos chipados. Ele tem um chip. E se você me perguntar onde está o chip, eu não sei, entendeu? Foi veterinário que chiparam eles. Somente dois animais hoje que não deu conta de chipar eu, porque ele estava muito nervoso. Então, a gente vai ter que conteria de outras formas. E a gente vai fazer o procedimento da... O pessoal que vem aqui tem que estar com documentação. Sem documento, esse animal não sai daqui. Para onde está indo esse animal? Esse animal aqui, ele vai fazer a retirada. Tem que fazer o cadastro dele no IMA. Esse animal, todos cadastrados, entendeu? O IMA vai acompanhar. Esse tem que mostrar o local para onde está indo o animal. Se for retirado de fora da cidade, tem que ter a GTA, que é a guia de trânsito de animal. Então, é um punhado de procedimento. Mas, que até o momento, duas pessoas já buscaram seus animais, já pagaram, já fizeram a retirada. Entendeu? Aí a gente está procurando dar o melhor para eles, entendeu? Eu acho que o patrocínio vai ser referência na questão de recolhimento de animal. Boa pergunta. Quem vai ser reincidente desses animais, aí o proprietário já perdeu o direito dele. Porque nós já sabemos, nós temos a foto dele, nós temos o chip dele. Entendeu? Esses animais não vão voltar mais para os proprietários. Eles já vão entrar no processo de doação direto. Então, a gente já pede para eles, está levando seus animais? Contenha eles nos locais. Dá o cuidado para eles também, para vocês não entrarem no processo, o pessoal que descuidadou. Entendeu? Porque hoje tem os conselhos, que cuidam dos cachorros, que cuidam dos animais de porte grande. Então, a gente pede para eles, que eles dão o conforto, que eles estão ganhando aqui dentro. Entendeu? Aí, se voltou para a rua, infelizmente perdeu o direito. Então, aqui vai. Até a próxima. Tchau!